Aí, é o meu que tá tremendo? Porra, peraí, gente, desculpa aí, viu, que tá um vim. Pode entender. Não, é que tá um vim. Eu só queria saber aqui pra parar de vim. Eu ficava assim quando eu era criança, eu deitava a cabeça na carteira, assim, do colégio, porque não podia usar celular, e era aquele celular que vibrava muito alto, sabe, na carteira. Aí eu deitava assim e ficava assim, ó. Aquele silêncio. Nossa, bicho. Aí, professora, já falei pra desligar esse celular. Aí eu... É foda. Aí eu moninha. Adorava. Adorava, adorava. Vou desligar a professora aí. Vou desligar a professora. Era a fessora, né, que a gente falava. Vou desligar a fessora. Nossa, como era boa aquela época da escola. Época boa, né, minha? Época boa, né, gente? Que tinha os copinhos mordidos na ponta. A nossa maior preocupação era ir bem na própria geografia, né? Chegar cedo na fila da cantina. Nossa, minha conta lá era... O copo de guaraná era 60 centavos. Os caras... Eu tinha a conta... Coisa chorar, né? Eu tinha a conta na cantina, nunca esqueço. Dona Vilma, o nome da... E eu tinha a conta na cantina, minha irmã, e depois meu pai pagava no final, né? E aí pegava, às vezes, coxinha, não todo dia. Tem dia que levava lanche, mas tem dia que você pegava um negócio diferente pra não enjoar. Aí pegava a coxinha, nossa, e quase ninguém levava, assim. Puta merda, vou desligar essa porra. Aí os caras pediam a coxinha uma vez pra mim. Pediram um pedaço, o cara mordeu metade, mas sobrou um... Sobrou a ponta pra mim. Eu fiquei assim. Aí, beleza. Na outro dia eu pedi de novo, aí o cara veio pedir. Eu falei, não, beleza. Aí eu fiz assim. Só pra você ser médico. Deixa só a pontinha. Não, o cara deu uma babada no meu dedo. Era vingativo, vai zoar o gordinho com a coxinha. E eu fazia aniversário umas três vezes por ano. Pra ganhar um chocolate. Que da hora. Falou, tia, meu aniversário. Ela, nossa, Yasmin, parabéns. Como minha família toda estudava lá. A cara de anjo engana, né? Ela tem cara de pentele pra caramba. Na escola era terrível. Eu acho que você tem cara de... Deixa eu desligar aqui, gente. Na escola era terrível. Não tem problema, Rolando. De verdade. É se eu colocar a mão do avião. Não, se eu colocar a mão do avião, para. Para. Mas pode deixar. Não, é que é chato. De repente alguém que liga e quer falar ao vivo com você, não vendo? Nossa, o Celto Melo mandou mensagem querendo falar com a Cris Paiva. Olha aqui. Tenho certeza. E vocês já convidaram ele? Cara... É difícil ali, né? Oficialmente não, né? De vez em quando a gente fala, Celto, queremos você aqui, mas... Deixa comigo, eu vou trocar ideia comigo mesmo.